É assim, Sônia, você foi a minha madrinha, porque eu tentava mostrar o meu trabalho e não conseguia. Claro, eu tive a força do Abraão Farina, da Luciana Dias, da equipe deles me colocarem lá dentro. Mas pra decolar eu precisava que alguém também chegasse, vem aqui, é desse programa. Porque as pessoas acham que a televisão é assim, todo mundo... Não, são várias produções dentro da TV. E a Sônia fez isso comigo. Ela te deu essa abertura e acreditou realmente no seu trabalho. A partir daí eu não parei de fazer matérias, comecei a fazer matérias pra TV Fama, continuei no TV Fama por um bom tempo e fazendo matérias também pra Sônia, até que o TV Fama fala, vem pra cá e eles me contratam, eu tô lá até hoje.